Depois de uma noite de amor O pensamento não vai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu amor Pra te abraçar, pra te beijar Pra você criar essa boa paixão Pra te abraçar, pra te abraçar Viajar pra você, você, o teu mar azul E não há certeza pra vocês Pra te abraçar, pra te abraçar Vai, eu me quero dormir Te quero pra mim E não há certeza pra te abraçar